Acesse no Youtube, mundo da farra, qualidade e exclusividade Bebi, eu tava na rua da água De gloquinho, de radinho, sem navio estou do nada Chegou com os papinha, joguei ou caiu na lábia Peguei pra sentar e sarra na glocada Bebi, eu tava na rua da água De gloquinho, de radinho, sem navio estou do nada Chegou com os papinha, joguei ou caiu na lábia Peguei pra sentar e sarra na glocada Não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo teu cabelo, eu te taco sem medo Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo, solto na madruga Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo, solto na madruga Na rua da água De gloquinho, de radinho, sem navio estou do nada Chegou com os papinha, joguei ou caiu na lábia Pediu pra sentar e sarra na glocada Bebi, eu tava na rua da água De gloquinho, de radinho, sem navio estou do nada Chegou com os papinha, joguei ou caiu na lábia Pediu pra sentar e sarra na glocada Eita menino Balacen, e a bonzinha Rabano bichê Mundo da farra Mundo da farra Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, tô virando Insta Do seu cinema particular A lua Desaparece, eu quero mais, vem Sem flash, só luz natural, vem O sol na pele é surreal, vem E sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada Me dando sarrada Ele me dando sarrada Ela me dando sarrada Se ela quiser ficar comigo, tem que dar a farradinha Rabano bichê Fala aí meu parceiro Japãozinho Marinha Senna, meu bem Tamo junto E a bonzinha da cachoe Mundo da farra Mundo da farra Olha Eu gosto quando você me olha Me filma, eu tô virando o que está Do seu cinema particular A lua Desaparece, eu quero mais, baby Sem flash, só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada Me dando sarrada Ele me dando sarrada Ela me dando sarrada Ele me dando sarrada Marina Senna, meu bem Rabano bichê Volta pra batendo o parejão Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Eu fico imaginando O que a gente vai fazer Tô sentando e rebolando Numa noite de prazer Vem mora aqui pertinho Oito três é o DDD Então vem pra cá novinha Ai bebê Chama Bota a mão na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Toma poque, poque, poque Com a mãozinha na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Toma poque, 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 poque Chama Ai meu Deus do céu Bota a mãozinha na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Toma poque, poque, poque Toma poque, poque Com a mão na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Vai novinha, chama Mundo da farra Mundo da farra Toma poque, poque Toma poque, poque Demora a mãozinha na parede Pede com maldade Toma poque, 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 poque Do nada virou a rei Sá de um chão Mundo da farra Mundo da farra Eita, japonês Bota pra bater na parede Meu meu irmão Debaixando Massa e sensação Olha eu sou cantor Duma esfera Boa Cheguei Praia de Copacabana De chinelo arroiana Com meu paredão Toca do piseiro Lotei Uma manche de piranha Fumando Tomando cana Chapadinha Pra cair no desmanteiro Cheguei Praia de Copacabana De chinelo arroiana Com meu paredão Toca do piseiro Lotei Uma manche de piranha Fumando Tomando cana Chapadinha Pra cair no desmanteiro Pela que eu mais quero É uma picada Bechapada na praia Chapadinha na praia Pela que eu mais quero É uma picada Bechapada na praia Chapadinha na praia Pode ser cerveja Um misto E um fórdica Mas traz bondinha Pra mim O que eu mais quero É uma picada Chapadinha na praia Chapadinha na praia Bota pra bater No paredão Minha irmã E a bonzinha Se mexendo Muita parra Praia de Copacabana De chinelo arroiana Com meu paredão Toca do piseiro Lotei Uma manjeira em piranha Fumando e tomando cana Chapadinha Pra cair no desmanteiro Cheguei Praia de Copacabana De chinelo arroiana Com meu paredão Tocando piseiro Lotei Uma manjeira em piranha Fumando e tomando cana Chapadinha Pra cair no desmanteiro Tudo que eu mais quero É picada Bechapada na praia Chapadinha na praia Tudo que eu mais quero É picada Bechapada na praia Chapadinha na praia Pode ser cerveja Um misto E um só de camastra Fumando e tomando cana Tudo que eu mais quero É picada Nada na praia Chapadinha na praia Mundo da Farra Mundo da Farra Uma amiga minha Chamou mais duas Nananananana Elas queriam Fazer loucuras Nananananana Essa privezinha Tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho Sem gravar Sem tirar foto Vai rolar loucura Já pode se preparar Nós quatro na cama E só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra Não quero ir embora Nananananana E vai ter gente de fruta Fumaça na varanda Nananananana Hoje tem cama sutra Não quero ir embora Nananananana Mundo da Farra Mundo da Farra Mundo da Farra Mundo da Farra Uma amiga minha Chamou mais duas Chamou mais duas Nananananana Elas queriam Fazer loucuras Nananananana Essa privezinha Tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho Sem gravar Sem tirar foto Vai rolar loucura Já pode se preparar Nós quatro na cama E só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra Não quero ir embora Nananananana E vai ter gente de fruta Fumaça na varanda Nananananana Hoje tem cama sutra Não quero ir embora Nananananana E vai ter gente de fruta Fumaça na varanda Nananananana Mundo da Farra Mundo da Farra E a bozinha da caju Engenho de fruta Fumaça Até o amanhecer Som do talo Na praia Paraíso privê Vou botar pra fuder Em cima da lancha Fumaça na carona Juliane na Fernanda Enquanto elas balançam Balançam, balançam, lançam Enquanto elas balançam Balançam, balançam, lançam Hoje vai rolar putaria Tu com as amiguinha E na má intenção Elas vai jogar Manda rola com cara de safada Ela sobe, desce e trava Ralçando o Japãozinho Elas vão jogar Uh! Eu vou se negar Chuí E rama no bichê Bate no paredão Repertório novo Cheio de fruta Fumaça Até o amanhecer Som do talo Na praia Paraíso privê Vou botar pra fuder Em cima da lancha Fumaça na carona Juliane na Fernanda Enquanto elas balançam Balançam, balançam, lançam Enquanto elas balançam Balançam, balançam, lançam Hoje vai rolar putaria Tu com as amiguinha E na má intenção Elas vai jogando A raba Tu com essa safada Ela sobe, desce e trava Eu sou do tabuzão Ela vai jogando Eu disse Hoje vai rolar putaria Tu com as amiguinha E na má intenção Elas vão jogando A raba Com cara de safada Ela sobe, desce e trava Ao som do tabuzão A raba vai jogando Balançam, balançam, balançam Enquanto ela lancha Gire fruta, fumaça Até amanhecer o dia Vai beber Deposita, cachoeira, patrão Repertor, atualizando Raba no bichão Vai descendo ao som do tabuzão A avisa que eu cheguei Mundo da farra Mundo da farra A violeira do Japão Vão compara Que que é isso, minha banda Sebaixão Rasga a merda Valeu Só tem menino Só tem menino no seu ar Que fode, fode sem massagem Não fode E elas gostam Não tem piedade O YouTube Com a tropa do bruxo Sabe balançada Que só tem menino astuto Nós gostamos quando está escuro Fode, fode, fode Coloca, coloca tudo Marna Nossa screams Não temjestu É o que é isso, minha banda Ponto da farra Кто cooper Mundo da farra Mundo da farra Apartiva do genau Marra Não tem jeito Jafãozinho Liagem O chinos Chamaisten E chama me pra mim Pra minhaós Agulho, um bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Nós bota tudo, bota tudo com vontade Na brisa sem frase ao ar Tropa do Japãozinho só tem menor salvagem Fode, fode sem massagem Nós bota tudo que elas gostam de verdade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Só de bala usada que só tem no lecastruto Nós gostamos quando tá escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Rasga no paredão Repertório 100% atualizado E a pãozinha cachoeira Bora sim, bora ver o detalhe Arregaça minha mão E a pãozinha Cubre a mão dos paredão Que violeta é essa, meu véi? Yeah! Mundo da Fá! Mundo da Fá! Mundo da Fá! Mundo da Fá! Mas volta sempre que a lua sobe Você desce Gostoso e no colo do pivete E fala que eu não presto Mas tá me usando mesmo assim Diz que eu iria em passado Mas tá virando-lhe E diz que é verdade Que tem saudade Do meu nome gostou de safadinho Diz que é verdade Que tem saudade De Itagawa pra dar uma sete Eita, raposinho Chama, chama de abraçã Robo no bichinho Arregaça minha mão Balaçã 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 Meio de rosa Se todo mundo descobre que se errói Mas volta sempre que a lua sobe Você desce Mundo da Fá! Mundo da Fá! E fala que eu não presto Mas tá me usando mesmo assim Diz que eu iria em passado Mas tá virando-lhe E diz que é verdade Que tem saudade Do meu nome gostou de safadinho Diz que é verdade Que tem saudade De Itagawa pra dar uma sete Diz que é verdade Que tem saudade Do meu nome gostou de safadinho Diz que é verdade Que tem saudade De Itagawa pra dar uma sete Eita, raposinho Galopo gostou E a pãozinha da gachoeira É pra bater no paredão É perto da atualização E a pãozinha da gachoeira Robo no bichinho E a pãozinha da gachoeira Mundo da Fá! Mundo da Fá! Sucesso do Brasil! Mano e vaqueiro Eita, meu vaqueiro E a pãozinha Vai trabalhando e vai descendo O teu olhar Paralisou meu coração Tua beleza É a mais linda perfeição O teu cheiro E fé de sua Esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei Em você, meu bem O papo é feito Que eu sonhei pra mim E toda vaqueada É assim Só me forrói De mantelo Eu e você Dançando a noite toda Eu perdidinho No seu beijo Minha vaqueira É bom demais Amar você Você me ama Me forrói De mantelo Eu e você Dançando a noite toda Eu perdidinho No seu beijo Minha vaqueira É bom demais Amar você Você me ama Paralisou meu coração Tua beleza É a mais linda perfeição O teu cheiro E fé de sua Esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei Em você Meu bem O papo é feito Que eu sonhei pra mim E toda vaqueada É assim Só me forrói De mantelo Eu e você Dançando a noite toda Eu perdidinho No seu beijo Minha vaqueira É bom demais Amar você Você me ama Come forrói De mantelo Eu e você Dançando a noite toda Eu perdidinho No seu beijo Minha vaqueira É bom demais Amar você Você me ama Eita mani vaqueira Que busca essa Meu compadre Sucesso do Brasil Tamo junto meu irmão Jamaxã Eita Brasil E a pãozinha Da cachê Mundo da farra Mundo da farra Maria Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso mesmo Pensando besteira De você sentando Jogando de quatro Na onda do vai Você sabe que eu me amava Maria Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso mesmo Pensando besteira De você sentando Jogando de quatro Na onda do vai Sabe que eu me amava E você me encontrou E agora eu não vou embora Está na minha meta Em cada minuto e a hora Uma melodia Que vai ecoar Nesse ritmo Perfeito Não pode delirar Maria 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 Você não sai da minha cabeça Como pode isso mesmo Pensando besteira De você sentando Jogando de quatro Na onda do vai Sabe que eu me amava Maria Maria Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Como pode isso mesmo E a hora Uma melodia que vai ecoar Desse ritmo Perfeito Não pode delirar Vai Ô Maria Z Faça isso comigo não Maria Maria Japãozinho da cachoeira Minha irmã Repertório do gato Alesão Eu vou cair na minha cabeça Eu vou cair na minha cabeça Eu vou cair na minha cabeça Da noite E vou mais adiante Subir no morro Pra curtir um bar e funk Lá a mulherada Meu mano Bater cabeça Fica à vontade Com os amigos A noite inteira Na atividade No sapatinho Dorme a bicada Sempre colo no brotinho Eu sou da antiga E não tô de bobe E o tapizê E a pãozinha Da cachoeira Na atividade No sapatinho Dorme a bicada E sempre colo no brotinho Eu sou da antiga Meu mano Não tô de bobe É o japonzinho Japonzinho da cachoeira E eu vou catucar Mundo da barra Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Me aguda Vou voar Porque eu quero bater E hoje eu danço A noite inteira Com você E eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar E eu vou tambor pro alto Que eu quero bater Eu quero tuca Na cuchuca Com você Música 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 Passei de narva Ela me viu Na rua da água Portando o fuzil Me manda no beco Um pouco distante E me satisfaz Eu tô na onda do funk Passei de narva Ela me viu Lá na cachoeira Portando o fuzil Me manda no beco Um pouco distante E me satisfaz Eu tô na onda do funk Tipo Hollywood Se controla a vida I得 menino Toma 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 1 E se controla a vida Lá é cruzil Lá na cachoeira Toma 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 E se controla a vida Lá é cruzil Lá on Passei de naiva, ela me viu Na rua da água, aportando fuzil Me mamba no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Passei de naiva, ela me viu Lá na cachoeira, aportando fuzil Me mamba no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood E se controla a vida, vem você me na xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma E se controla a vida, vem você me na xereca Toma, 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 toma E se controla a vida, vem você me na xereca E pra você que duvidou, a metaleira do Japão chegou Eita, bagacê Eita, rapazinho Tá chorando, meu patrão Mundo da Farra, Mundo da Farra Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você foi, eu vou Meu bem, quando chegar Vai ver, fiz nossas balas Que o ser é mais que ter Uma vida, caralho Mas ela é mó bagunçar Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes estourada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma Audi blindada São Paulo tá fome Quando cê sai de casa fico sem dormir Preta, quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois na belinita Vermelho sangue e o dito que você diz aqui Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta A vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo E se eu venci foi você Que sempre fiz questão de ficar perto Nesses dias dormiu volada e nem me cobriu De manhã cedo vem pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar e me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é bom bagunçar Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressado Às vezes estarado Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma aula de blindado São Paulo tá foda Quando cê sai de casa fico sem dormir Tretas Quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois na pelineta Vermelho sangue E eu dito que você diz aqui Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta A vida é sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola E a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Deixe seu bolso de pandora Somente de história E se eu venci foi você E sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu bolada E nem me cobriu De manhã cedo Vem pelada e quase me engoliu Ela vem me acordar e me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Pra dizer que eu não sou feliz Eu sou feliz Felizão É você O grio E aí que menino Bota pra bater no paredão Chão Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra E aí que menino E a pãozinha Chão Que mulher ruim Eu vou minhas coisas fora Disse que na sua casa Eu não deito mais A casa é minha Você que vai embora Já passa a nossa mãe Deixa meu gochão Ela é própria Na arte de petanhasia É campeã do mundo Ai velha tanta Que eu nem reparei Que a lua Diminuía E a doida Já me empurrou na hora Disse que se fosse eu Não quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito Ela me tem a mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fase Complicada e perfeita Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Mundo da farra Mas na noite ela sorria Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase E aí time E a pãozinha É cachoeira Pé lembra passar E a doida Já me empurrou na hora Disse que se fosse eu Não quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito Ela me tem a mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fase Complicada e perfeitinha Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela sorria Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase E aí time menino Vamos resgatar o passar Busca a boca Rabo do bichê E a pãozinha é cachoeira Rabo dos paradãs Chama minha metaleira A roxa E a pãozinha Simba na minha banda Bota no 78 Mundo da farra Mundo da farra Arruma a mala e vem simbora morar com o japonzinho Vai faltar nada pro bicho Chama E não tem ser humano no mundo que for Suportar a dor que eu estou sentindo Tudo que eu faço Eu só vejo seu rumo Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudades de você Saudades de você Saudades de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais em Arruma a mala e vem morar mais em Esse bebezinho aqui é todo ser Esse bebezinho aqui é todo ser Arruma a mala e vem morar mais em Arruma a mala e vem morar mais em Esse japãozinho aqui é todo ser Esse apãozinho aqui é tudo seu Não tem ser humano no mundo que possa suportar Tudo que eu faço eu só lembro seu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudades de você, saudades de você Saudades de você, eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais em Arruma a mala e vem morar mais em Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais em Arruma a mala e vem morar mais em Esse japãozinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Eita que esse bebezinho é teu Chama-chan E a mãozinha Como dizia meu parceiro Big Love Coladinho, coladinho Big Love não, Big Love sensação E Rafinha Big Love Aí sim, compa Eu e a mãozinha Diferente de tu Bora no batê do paredão Yeah Uuuu